Médicos de Varzegrande retornam às atividades após nove meses de paralisação. A retomada dos trabalhos só foi possível após negociação junto ao prefeito Alassi Guimarães do PMDB. Nove meses de greve. Este foi o tempo que os médicos de Varzegrande estiveram de braços cruzados. A decisão de retomar as atividades só foi possível depois de negociações entre o prefeito municipal Alassi Guimarães e representantes da categoria. A reivindicação da categoria era quanto ao pagamento dos salários atrasados e melhorias nas condições de trabalho, principalmente dentro do pronto-socorro. Os médicos ainda reivindicam a criação do plano de cargos, carreiras e vencimentos. Quanto a isso, o prefeito afirma que está aberto a diálogos, mas o problema não deve ser solucionado de imediato. Seme Amauade para o RDTV.